A gente teve diversos acidentes de trânsito que foram registrados aqui em nossa cidade. Um deles, eu vou mostrar para você de casa, aconteceu na rodovia BR-101. Você está vendo imagens que a nossa equipe gravou no final de semana. E esse acidente, para você ter uma ideia, o motorista desse carro branco, é uma caminhonete, ele vinha na velocidade da pista, pouco mais de 100 km por hora, e acabou acertando uma pessoa que tentava atravessar a rodovia. Você imagina, meu Deus do céu, é tão perigoso isso. A gente precisa pensar em alternativas, em caráter emergencial para evitar isso, porque, ó, recentemente nós mostramos uma situação muito parecida, pouco mais de 40 dias. Se a memória continua boa, mais ou menos uns 40 dias. Infelizmente, a pessoa que você está vendo ali em frente à viatura, ó, não resistiu, acabou morrendo. E nós produzimos uma reportagem para contar os detalhes dessa história que você vai ver comigo agora aqui na Tribuna do Povo. Uma travessia perigosa que acabou em morte. João Maria de Lima, de 50 anos, queria atravessar a BR-101, quando foi atropelado por uma caminhonete que trafegava sentido Curitiba. O acidente fatal aconteceu bem próximo à divisa do estado de Santa Catarina com o Paraná. Bastante abalado, o motorista disse que não conseguiu ver o homem porque estava muito escuro no local. Ele ainda comentou que outros caminhões também tentaram desviar, mas acabaram atingindo a vítima, que já estava no chão. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e aguardou a chegada do IML. João nasceu na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná, e morava há pouco tempo na região onde acabou falecendo. No bairro Fátima, zona sul de Joinville, outro acidente. Uma moto ficou presa embaixo do carro após uma batida na rua Guanabara. Os bombeiros voluntários estiveram no local e fizeram os trabalhos para a retirada do veículo das ferragens. O motociclista sofreu apenas ferimentos leves. Outro acidente parecido aconteceu na rua Azulão, bairro Aventureiro, zona leste de Joinville. Segundo informações do corpo de bombeiros voluntários, o motorista do carro foi realizar uma conversão e não viu o motociclista causando a batida. A porta do carro ficou amassada e os vidros quebrados. Os dois envolvidos foram encaminhados para o hospital.